Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, acima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Raco, raco, raco Brasil Vem me dar um papo, 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 papo Vem me dar um papo, papo, papo Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, acima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz borrar de se lutar e me taco, taco Tapu, 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 tapu Tapu, tapu Tapu, tapu Eu tô na teta, na teta, cinco minutos Mãe na mão, tete a tete, acima de tudo e baixa de mim Me dá um papo, papo, me leva por teu baraco Me faz de bola, se lutar, me taco, taco Taca, ta, 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 ta Me dá um?